Pessoal, eu tô passando aqui de 70 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. E o melhor é que eu consigo trabalhar viajando. Você quer saber como que eu faço pra trabalhar com uma vista dessas? Clique no link na descrição desse vídeo, eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade. Hora do placar da rodada, Felipe Diniz Apostos pra falar pra gente dos jogos de hoje à noite. Boa noite, Felipe. Jogos que parece que foram bem relevantes pra aquela turma que tá lá na parte de baixo da tabela. Pois é, tudo bem, Renata? Boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que acompanha o Jornal da Globo. Pois é, oito times entraram em campo hoje. Desses oito, seis estão lá embaixo, muito perto, rondando ou dentro da zona de baixamento. Só um briga por alguma coisa lá em cima, que é o São Paulo. E a gente começa exatamente por esse jogo. Vasco e São Paulo jogaram em São Januário, no Rio de Janeiro. A bobeada do Juscelê, o passe errado. O Andrei pega e bate colocado no cantinho. Um bonito chute do meio campista do Vasco. Olha, o Jean tenta se esticar ali, não consegue defender. Aí um lance importante do São Paulo. Rodrigo Caio acerta uma bela cabeçada. E o goleiro do Vasco, Fernando Miguel, faz uma grande defesa, evitando o gol que seria o do empate do São Paulo naquele momento. Só que no finalzinho do jogo, o Pikachu tabelou com o Maxi Lopes. Bateu cruzado na saída do Jean, que não conseguiu defender. Vitória importante do Vasco. Festa em São Januário. 2x0 sobre o São Paulo. A Chapecoense recebeu o esporte lá em Chapecó. O Leandro Pereira fez a jogada pela direita, tentou o cruzamento ali. A bola tocou no braço do Hernando. Pênalti para a Chapecoense. O próprio Leandro Pereira bateu e fez 1x0. Bem no comecinho do jogo lá em Chapecó. Também no comecinho do jogo, logo a seguir, outro gol do Leandro Pereira. Um belo cruzamento no Eduardo lá da direita. O Leandro Pereira cabeceou no canto baixo do goleiro do esporte, que não conseguiu defender. 2x0. O esporte foi diminuir lá no segundo tempo. Jogada individual do Michel Bastos. A bola bateu na trave, nas costas do Jandrei. E foi para a rede final em Chapecó. 2x1, Chapecoense. O Ceará recebeu o já rebaixado Paranaclube. Se deu bem. Cruzamento da esquerda, o Calisson. Tenta tocar na bola, não consegue. E ela acaba pegando no braço do Gesiel, zagueiro do Paraná. Pênalti para o Ceará. Na cobrança, Juninho, com categoria, acertou o cantinho. Nenhuma chance de defesa para o goleiro do Paraná. Final 1x0, Ceará. O Bahia recebeu na Arena Fonte Nova o Fluminense. Também se deu bem. Olha o que fez o goleiro Rodolfo do Fluminense. Duas defesas em sequência. Primeiro no chute do Edgar Júnior. Depois no Rodolfo, evitando o gol que seria da abertura do placar. Aí o cruzamento da direita do Elton. O gol do Zé Rafael. Rodolfo, dessa vez, não saiu tão bem. O Zé Rafael se antecipou ao goleiro do Fluminense para fazer 1x0 para o Bahia. Depois, olha o que fez o zagueiro do Fluminense, o Paulo Ricardo. Recuou mal. O Rodolfo tentou sair para dar o chutão. Ela pegou no Edgar Júnior, que dividiu a bola. E ela acabou morrendo no fundo da rede. Gol do Bahia, 2x0 sobre o Fluminense. Vitória importante também do Bahia, que já está livre do rebaixamento. Já não luta por mais nada, Renata. Felipe, duas rodadas para o campeonato acabar. Vamos ver a classificação? Vamos sim. Vamos lá. Dá uma olhada na parte de cima primeiro. Porque está ali o Palmeiras, líder. Cinco pontos de vantagem para o segundo colocado, o Flamengo. O Internacional, 65. O Grêmio, 62. O São Paulo, olha, podia entrar no G4 de novo. Com a derrota, se manteve ali na quinta posição. Atlético, 56. Aí nada se alterou. Atlético Paranense em sétimo, Cruzeiro oitavo, Botafogo em nono. O Santos, 47. É o décimo colocado. O Bahia, 47. Está em décimo primeiro. Corinthians, 43. E daí para baixo, todo mundo ainda tem risco de rebaixamento. Fluminense, vitória importante do Vasco. 42 pontos. Ceará também, ganhou e subiu a 42. A Chapecoense saiu da zona do rebaixamento com essa vitória de hoje. Jogou o esporte lá para baixo. Então, os quatro agora na zona do rebaixamento. Esporte, 38. América Mineiro, 37. Vitória, 36. E o Paraná, já rebaixado com 22. Como você disse, restam só duas rodadas. Felipe, muito obrigado. Obrigado a você, Renata. Boa noite. Pessoal, eu estou passando aqui de 70 mil reais em vendas esse mês, trabalhando 100% online. E o melhor é que eu consigo trabalhar viajando. Você quer saber como eu faço para trabalhar com uma vista dessas? Clique no link na descrição desse vídeo. Eu vou te ensinar a ganhar dinheiro online de verdade.